Pensou em construir ou reformar? Nós temos a solução! Módulo Planejamento e Construção Realizamos projetos de Prefeitura e Estrutural Corpo de Bombeiros, projetos residenciais e comerciais Estrutura Agrícola e Planejamento Orçamento e Execução de Obras Acesse nosso site, móduloplan.com Venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento As crianças certamente se encantam em todas as edições da Femagre Além do espaço da fazendinha, trazer os minis animais para a diversão da criançada Também apresenta boas práticas para o cultivo da lavoura A fazendinha é um espaço dentro da Femagre Para mostrar o nosso cooperado, as boas práticas agrícolas Alternativas de manejo, bem como também algumas máquinas e equipamentos Que possam agregar valor à sua produção Na fazendinha, dentro do campo de boas práticas Os produtores recebem orientações sobre a utilização de equipamentos de proteção individual E sobre o uso correto de defensivos que envolvem as ações do manejo Mas a grande procura dos produtores rurais na fazendinha São pelas adaptações de equipamentos desenvolvidas pelas empresas e produtores E também por maquinários Mas uma das grandes novidades da fazendinha é a aguaponia A criação de peixes ornamentais com a produção de verduras Outra novidade também é que ela foi feita basicamente com estrutura utilizando o bambu Que é uma coisa que muitas vezes o pessoal deixa de lado E que pode ser muito bem utilizado Além dos principais objetivos da fazendinha serem alcançados em suas edições Para esse ano, de acordo com Mário Ferraz As expectativas com os produtores superaram o esperado E as novidades também fizeram sucesso entre aqueles que optam pelas boas práticas na lavoura Olha, a receptividade está sendo muito boa O pessoal realmente está gostando demais da fazendinha Como toda feira, né? Então eu acho que o nosso objetivo foi alcançado Então, nós deixamos esse espaço da fazendinha, como eu já disse É para disponibilizar informação para o nosso cooperado O que nós podemos agregar de informação e que possa agregar de valor para ele Música 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 Música